Chego aqui por convicção, não por emoção, não por ser o mais fácil, mas sim por mérito. Tenho a certeza e a convicção plena de que estou cá, pela competência mostrada ao longo destes anos, por acreditar sempre que este dia irei chegar e o mérito daquilo que fui fazendo ao longo deste meu percurso, internamente. O meu percurso de carreira é, por opção, feito e tem sido feito por lealdade, por fidelidade ao Sporting Clube Braga e com muita paciência, com muito trabalho, com muita dedicação, com valores do ganhar, chego hoje ao topo. Aqui quero também continuar a ganhar e teremos naturalmente um plano, teremos a energia, teremos a mentalidade ganhadora, implacável, para podermos ter sucesso. Não haverá ninguém, ninguém mesmo, que queira ganhar mais do que eu e que quando isso não acontecer tem que nos doer, tem que nos doer de uma forma forte para que possamos ultrapassar e virar costas e olharmos em frente e voltar a ganhar. E será sempre o ganhar aquilo que nós queremos. Portanto, que todos, por todos, façamos de um Braga cada vez maior. Aquilo que o Presidente me disse antes de sermos inovador, os jogadores que temos no plantel são aqueles que o ano passado tínhamos também. Portanto, é importante nós sabermos que contamos com todos aqueles que neste momento fazem parte do Sporting Braga e o Ricardo Horta é um jogador do Sporting Braga. Portanto, é um jogador do Sporting Braga